Fiel Tão bom Olhou pra mim Em amor Sendo rei Se entregou Morreu por mim Por amor A cruz venceu E hoje vivi Gritarei Pra que todos ouçam Que o Teu nome é santo E vive em mim Mentirei O Teu sacrifício Sei que resurgiu Vivi em mim A cruz venceu A cruz venceu Gabriel, um bom, olhou pra mim Me amou, sendo rei, se entregou, morreu por mim Por amor Na cruz venceu E hoje vivi Gritarei Pra que todos ouçam Que o Teu nome é santo E vive em mim Perdirei O Teu sacrifício Sei que ressurgiu Vivi em mim Que o Teu sacrifício Que o Teu sacrifício Gritarei Que o Teu sacrifício É o meu Deus O Teu sacrifício Que o Teu sacrifício Que o Teu sacrifício Legenda Adriana Zanotto